Hoje só bora testar as novas frutas que lançaram aqui no Fruit Battlegrounds. Mano, infelizmente eu não consegui, né? Já, é, eu já começo o vídeo assim, falando infelizmente, né? Porque eu não consegui a fruta do raio, né mano? Lançou três frutas novas, que foram a Falcon, que eu já consegui, eu já até upei ela. A Agaiz, que é muito boa, cara. A gente vai testar ela também aqui junto com vocês. Na verdade eu sei que é muito boa, mas eu não joguei com ela ainda PVP, porque meu irmão ele já testou e ele achou muito forte a Agaiz, né mano? A Falcon ele disse que é fraquinha, mas a Agaiz ele disse que é muito forte, mano. Mas mano, como que a gente ia conseguir também a Mítica, que é a Lighting, né mano? Que a Lighting, no caso, é a do raio. Ela é 0.3% e ainda, mano, eu girei quase 20 mil gemas e não consegui. Aí eu achei muito, porque eu fiquei muito tempo girando e não veio, e eu achei muito. Aí teve gente falando que girou mais de 100 mil gemas e até hoje nunca ganhou uma Frutamite. Que eu fiquei, tá, preuga. Aí, aí é tenso, né véi? Aí é tenso, como que alguém gira 100 mil gemas e não ganha Frutamite? Eu vou testar primeiro a Falcon, né? Porque a Agaiz é mais forte entre as duas, então a gente vai testar depois. As skills dela é bem simples, rapaziada. Eu vou utilizar aqui pra vocês darem uma olhada, mano. A primeira skill dela, quanto mais você segurar, mais dano dá. Mas só que a animação não muda tanto, tá? Eu já notei isso. É tipo, ela bate com as duas asas e manda esse rajada de vento aí, mano. Segunda skill, você voa. Eu tenho que segurar, eu esqueci de segurar, cara. Você voa, mas se você encostar com a segunda no skill... Com a segunda skill no adversário, você dá um chutão nele, mano. E a terceira skill, que você vai rodando pra cima do adversário, é... Você vai rodando e essa rodada aí dá dano e joga o adversário pra longe. E a quarta skill, você faz essa peça fênix, vamos dizer assim, ó. E puxa o adversário, tem que tá perto, tá? Puxa o adversário e dá um dano gigantesco nele. O único problema da Falcon... Fala, ela gasta muita, muita estamina. Tipo, sua estamina acaba muito rápido. Só bora testar nesse carinha aqui, ó. Bora chegar voando nele aqui, ó. Ó. Acertamos o chutão. O que aconteceu? Ó lá. Puxamos o adversário. Mano, essa última skill dá muito dano, rapaziada. É muito dano mesmo. Opa. Puxamos aqui. Pou. Jogou o adversário pra longe, mano. Tem um cara aqui, ó. Ai, volta aqui. Ai, não. Não vamos. Ah, caímos, cara. Ai, calma aí. Ele vai querer me pegar. Nossa, a do fogo, é? Ai, meu Deus. Ah, demos dano nele também. Ai, caímos. Olha, muito triste. Calma aí. Calma aí. Nossa, estamos apanhando o feito doido aqui. Calma, doido. Calma, você é muito doido, doido. Caraca. Ai. Mano, é que ele não tem muito dano. A gente é muito forte, rapaziada. Mas se a... Talvez ele já teria me matado, hein? Se ele fosse... Aí, pegamos. Nossa, Lec. Ai, eu quero voar, cara. Matamos? Matamos. É isso, rapaziada. Ele tá ali na frente. Olha, ele tem o... Ele tem o R já, mano. Ele tem um dash... O dash preto. Será que demos dano nele? Eu acho que demos um dano interessante. Nossa, agora combamo, hein? Agora combamo com a Falco, hein, rapaziada. Agora combamo com a Falco lindamente. Nossa. Pelo que eu notei aqui, a... Caraca, matamos o cara. Pelo que eu notei aqui, a Falco não tem como ser cancelada, né, meus amigos? A última skill da Falco. E nem a terceira skill. Nossa, o cara tá de Doug, véi. O Goku ali tá de Doug, meus amigos. E morremos. Vamos mais uma vez aqui. Cara, ali no... Teve uma hora, mano, que eu consegui combar muito de Falco. Mas só que a Falco é um pouco mais difícil de acertar as skills. Mas teve uma hora ali que eu consegui combar, mano, com a Falco. Eu acertei, eu acho que foi a terceira skill ou foi a segunda? Quando eu acertei a segunda, eu consegui... Eu não lembro, agora eu não lembro como que foi que eu combei. Ali, vamo ali pra baixo, ó, o Goku. Já deve tá ali embaixo. Vamo ir voando já. Que a gente já pega ele de jeito aqui, ó. Nossa. Mano, esse ataque da Fênix aqui, rapaziada. É muita apelação, cara. Nossa, matamos. Vixe. Levamos o cara, mano. O cara tinha dash preto, significado que ele era meio fortinho. Já tem fruta acima do nível 100, no caso. Mano, eu quero conseguir esse dash preto. Na verdade, eu não sei como que consegue. Já falaram pra mim como é que consegue. É só olhar nos comentários. É que eu esqueci, na verdade, como é que consegue, cara. Mas eu sei. Vamo pegar o Doug aqui. Eita miséria. Que bagaça é essa que tá me dando dano? Virar na desgraça. Nossa, leque. Nossa. Puta miséria. O menino não caiu lá embaixo? Foi? Eu quero... Não, eu quero saber do Doug, meu amigo. Eu quero... Não quero saber de resto, não. Eu quero saber do Doug, ele, ó. Ai. Ai, miséria. Olha isso. Como é que joga? Amigo. Ah, o Doug não quer... Eu não acertei. A Doug é roubada demais. Olha isso. Bagulho teleguiadão, velho. Ah, mano. Eu não consigo chegar perto. Aê. Nossa, ele vai pra trás ainda. Acertamos? Acertamos nada. Como é que joga? Tamo quase matando. Acho que esse nós... Acho que nós... Ainda consegue matar ele, mano. Se a gente for espertinho. Média distância. Erramos. Nossa, velho. Tá, tá. Ainda ele não me mata. Ainda ele não me mata. Aí, pegamos. Solta. Pegamos. Ele tá pegando fogo. Ele vai morrer. O bichão vai morrer. Ele me matou ainda. Não, ele ficou com... Nossa, mano. Vocês viram, rapaziada? A gente acertou três ataques nele. Ele já tava morrendo, mano. Ah, e aqui, tipo, ele usou estratégia, mano. Ele sabe que a Falcon é só na curta distância. Não tem como jogar na longa distância contra ela, né, mano? É só na curta. Aí, ele ficou usando estratégia, fugindo e jogando ataque. Fugindo e jogando ataque. Aí, chegou uma hora que não deu pra nós. Mas, bora pegar a do gás agora, mano. Agora, a situação vai mudar. Eu nunca joguei de gás, mas, pelo menos, meu irmão falou que é muito forte. Então, não vai ter jeito, né, rapaziada? Então, é forte. É forte, é forte. Bora equipar aqui. Os pessoal falou que a gás era pra estar numa raridade maior, mano. Porque a incomum, pra gás, é uma raridade muito baixa. Olha lá. Ela tem quatro ataques. Eu não vi os ataques ainda dela. Então, eu vou ver junto com vocês. Cadê? Primeiro ataque. Faz esse negócio rodante. Então, é na curta distância. Olha aí. Deixa o chão pegando fogo. Vamos ver. Joga tipo um bagulho. Aí, os pessoal devem estar se perguntando. Mas, Madara, você upou o bagulho até o nível 171 e não viu os ataques ainda? É, meu filho. Eu deixei no autoclique de noite, meu filho. Terceiro ataque. Joga outro fogo. E esse fogo é azul, mano. Depois fica roxo. Bonitão, velho. E o gás... Galaxy gás. Faz tipo uma névoa de gás, mano. Cê é louco? Será que essa névoa tira muito dano? Vamos só ver, cara. Nossa, nessa... Nessa... Essa fruta aqui tá forte. Olha a nossa vida, rapaziada. É quase 800 de vida, mano. Ó, acertamos, cara. Caraca, o maluco voou. Nossa, mas esse gás das galáxias demora, hein? Sete de dano. Ah, verdade. Será que acerta? Acertamos. Não, erramos. E... Acertamos. Ah, se acerta ainda. Ainda deixa o local pegando com gás ainda, ó. Olha, o local aqui ainda tá com gás, rapaziada. Ah, esse cara, velho. 2v1. Ah, vem tranquilo, meu parceiro. Vem tranquilo. Vai ficar levando dano aí pro meu gás. Vem tranquilo, vem. Vem aqui, venha pro meu gás. Venha. Levar dano pro meu gás. Será que acertamos? Acertamos. Acertamos fogaréu gratuito nele ali. Cadê ele? Vem aí, correu. Correu. Correu do meu gás. Correu. Ixi, correu, rapaziada. Olha lá. Eles tão fazendo 2v1. Já notei, já. Nossa, tiramos um dono interessante aqui já. Meu amigo. Olha o Doug. Olha o Doug passando fogo ali na nossa mão. Vem, Doug. Vem, Doug. E o Doug tá correndo. O Doug tá correndo. E o Doug tá correndo. E o Doug tá correndo. Rapaziada, o Doug não tá aguentando. O Doug não tá tancando. O Doug não tá tancando, não. O Doug não tá tancando, não. Calma aí, Doug. Aparece aí, Doug. Cadê o Dougzinho nessas horas? Cadê o Doug? É isso, morremos, rapaziada. Mano, realmente. A Geisel é melhor do que a Falcon. Mas ela tem que mirar também, mano. É uma fruta que você tem que mirar bastante. Vem tranquilo que esse Luffy aí não tanca eu, não. Tô nível 108. Ah, já tem que aparecer o Gokuzinho já pra ajudar ele. Ele não aguenta vir sozinho. Ele não aguenta, cara. Calma aí. Ele cancelou. Ele cancelou. Puta miséria. Que dano vira na desgraça. É esse, meu filho? Ah. Vai cair no meu fogaréu. Puta miséria. Ah, então ele vai transformar? Então venha. Então venha. Então venha. Venha, se tiver coragem. Tá, já começamos aqui na palhaçada. Nossa, não conseguimos. Explodimos ele. Calma aí. Ele tá morrendo. Ele tá de T.S. Rubler. Ele tá lhe abarrendo. Será que ele subiu? Subiu. Será que acertamos o fogaréu gratuito dele? Acertamos isso aqui também. Será que ele subiu? Tamo matando. Tamo matando. Cadê ele? Ele fugiu. Oxi. O maluco sumiu, velho. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Me enfrente se tiver coragem. Enfrente. Venha. Me enfrente se você tiver coragem. Você não tem coragem, cara. Venha, X1. Cadê tu? Mano, o que o cara tá fazendo lá, mano? Eu não tô entendendo. Tem algum objetivo pra fazer? Ah, mentira que ele foi só pra se matar, né, velho? Ah, não. Não, eu não tô acreditando que ele foi lá se matar. Eu só vou lá ver o que ele foi fazer, cara. Não é possível. Sendo que ele pode se matar dando reset ou pular aqui, tá ligado? Não é possível que ele foi lá pra se matar. Eu não tô acreditando num negócio desse. Calma aí. Eu não tô acreditando. Ah. Não. Não, moço. Moço. Ô, moço. Ah. Ah, bom. Ele foi só se esconder. Se matar, ele não foi, não. Será que a gente consegue pegar o maluquinho? Cadê o maluquinho? Ah, ele acertou um ataque em nós ainda. Ó o dano do gás. O dano do gás é perigoso, neném. Cuidado aí com o dano do gás. Cadê o meninão? Volta aqui, meu filho. Volta aqui. Não corre, não. Volta aqui. Rapaziada, então eu vou finalizando o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais dessas duas novas frutas. É... Vou tentar pegar a light, que é a... A ligentim. Ligentim. Que na casa é a do raio, né, mano? Mas... Infelizmente, eu acho que eu dificilmente, mano. Se eu pegar uma fruta mítica, com certeza eu vou gravar vídeo, mano. Porque, mano, é uma fruta mítica. É muito, muito, muito raro de estar conseguindo. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau.